Um dos poucos países onde tem obrigação para a educação de 18% é o Brasil. Lá fora, isso é normal. Seja o governo de França, Itália, seja o governo de direita ou esquerda, a educação é importante e é pública. Acho que é interessante. Ninguém põe no orçamento coisas obrigatórias, porque os países têm capacidade de dizer que a educação é algo importante, que a saúde é algo importante. Isso vai ser 18% ou 20%, pouco importa. Acho que tem que ver o que o Brasil necessita de 7%. Mas o Brasil, se tirar, é capaz de cortarem tudo. Então, é um tipo de defesa da educação que foi feita. Educação é cara. E quanto vale a ignorância? Qual o preço da ignorância? Isso não foi uma palavra minha, não. Isso é do reitor, eu acho, do universitário de Harvard, que disse isso. Ele já dizia nos Estados Unidos isso. A educação tem um preço, é alto. Quanto custa a ignorância? Quer dizer, é isso que é a discussão completa. Então, quer dizer, todos esses projetos não podem colocar ciência, ecologia, educação e saúde, por exemplo, nos mesmos cortes. Isso é uma discussão. Você pode ver uma empresa que está indo mal, nunca deixa de cortar em dinheiro de investimentos em pesquisas. Elas estão perdendo dinheiro, no entanto, mantém investimentos na área de pesquisa, inteligência, porque é ali que vai subir um pouco a vida dela. No Brasil é igual. Eu agora passei cinco meses na Universidade de Colômbia e dá 100 sinal. Os alunos pagam 52 mil dólares por ano. Pagam mesmo, os pais. E mais 12 mil a morar. Isso não dá 10% do cimento da universidade. Ele não vai resolver o problema da universidade. O resto, os 90% de dinheiro público americano, estadual, federal, etc. As pessoas, nos Estados Unidos, só tem 1,5% de universidades que visam a lucro. Aqui está quase mais de 50% já. Não são mais, tirando as comunitárias, as filantrópicas, diminuindo menos. Esse grupo agora que está comprando aí, vai ter um milhão e meio de alunos. Sobre sete milhões, é muito. É um grupo que tem muita gente na educação, na mão de um grupo educacional. Nos Estados Unidos nunca teria. Nunca teria. No máximo, é 1,5% só de toda a educação privada. 1,5% só que visa lucro. O resto não visa lucro. É interessante mostrar a diferença já de um país capitalista, que é na educação privada, de um país que é contra isso e, na idade, faz um trabalho muito ligado. Nem entende que é o trabalho capitalista. É isso que eu acho interessante chamar a atenção. Então, eu coloquei, eu escrevi Defender a Educação Pública Gratuita há muitos anos, não é de hoje. Eu digo o seguinte, tanto o pobre quanto o rico podem vir para a educação pública desde que as pessoas paguem os impostos devidos. Meu pai é rico, se você não for, tem que pagar mais que os outros. Então, já me pagou indiretamente nos estudos aqui. Meus alunos avisam, ah, meu pai podia pagar. Mas não, seu pai paga o imposto corretamente. Devia pagar, pelo menos. Não é que você pode pagar, você pode um dia fazer uma doação se quiser, mas a sua universidade, não sei lá, isso tem que pôr na cabeça. Quer dizer, você, quem paga o imposto é para todo mundo, pode ser o rico ou o pobre. Isso daqui, está certo? Agora, o rico tem que pagar muito mais imposto que o pobre.